Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha gente, olha só, a receitinha de hoje é uma torta de passas com maçã, que é uma verdadeira delícia, vocês fazem dentro de segundos, super prática, super fácil e uma ótima sobremesa para você estar servindo aí na noite de Natal como sobremesa geladinha, é uma verdadeira maravilha. Então olha só, para essa receita eu vou usar aqui 4 maçãs média, aqui tem 100 gramas de passas, é uma torta de passas, e essa torta é uma maravilha. Aqui tem, ó, que a gente vai usar para a gente fazer o recheio aqui, uma laranja meia, aqui já está até cortadinha, eu já extraí o suco da laranja. Então, para essa torta, a gente vai iniciar agora esse recheio, que é super rápido, super prático, então vamos iniciar o recheio, já já a gente vem com a massa que é rapidinha também de se fazer, vamos lá? Então, meus amores, olha só, eu já cortei a maçã assim nessa espessura, aqui agora eu vou colocar aqui, ó, o suco de uma laranja meia no fogo, e a gente vai adicionar aqui 100 gramas de passas, ó, então a gente vai deixar, pegar uma fervorinha, que a passas com a laranja vai dar aquela encorpada, e depois a gente volta com a maçã. E olha só, a gente vai deixar uma encorpadazinha na maçã, ou na laranja com a passas, não precisa colocar açúcar, porque a laranja já tem doce, a passas também já é docinha, e a maçã também já é docinha. Então, vamos deixar dar uma fervorinha aqui, e já já voltamos. Então, gente, olha só, como já faz isso aqui, ó, você vê que o calitinho já vai engraçando um pouco, né? Agora a gente vai adicionar aqui as maçãs. E olha só, meus amores, o ponto que ela tem que ficar é assim, ó, olha só. Então, agora a gente vai reservar isso aqui, a passas com a maçã e a laranja, e a gente agora vai voltar para a massa da torta. Então, vamos lá? Então, gente, olha só, para essa massa aqui, ó, da torta, eu vou usar 6 ovos, ó, já separei a clara da gema. Vou usar um creme de leite, 4 colheres de farinha de trigo, 4 colheres de aveia, 1 colher de fermento em pó, vamos usar canela, e um copo aqui, ó, de leite, de açúcar mascavo. E aqui é uma medida de sal, ó. Então, vamos lá para essa receita agora, essa torta. Então, eu vou bater aqui em neve, esse, essa clara, e já volto com vocês. Então, gente, eu já bati aqui. Aqui, ó, já está bem batidinho aqui, os ovos, o ovo e a clara, e já coloquei também a gema. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o copo de açúcar mascavo, ó. Então, já despejei aqui o açúcar mascavo. Agora, eu vou colocar aqui as 4 colheres de farinha de trigo, ó. A gente vai adicionar aqui também, ó, 4 colheres, ó, de farinha de aveia. 4 colheres. Vamos colocar aqui o creme de leite, ó, o creme de leite. E vamos adicionar aqui agora a pitada de sal, ó, a medida do sal. E tem aqui também, gente, agora eu vou adicionar aqui uma colher de baunilha, ó. E agora, a gente vai misturar aqui, ó, delicadamente, ó. Dá aquela misturadinha. E olha só, essa torta, ela fica super top. É super prática de fazer. Super rápida. E é uma sobremesa maravilhosa. Não repare muito o barulho, porque aqui tá... Em fase de acabamento de construção aqui, aí tá fazendo um pouco de barulho. Então, você vai mexer delicadamente. Pra misturar todos os ingredientes aqui. Mexendo devagarzinho, assim, lentamente. Vamos adicionar aqui agora uma colher de fermento. Vamos adicionar aqui o fermento, ó. Então, gente, aqui eu já tenho aqui, ó, deixa eu tirar essa daqui. Aqui eu já tenho uma forma já untada com manteiga, ó. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó, a massa aqui. Vou colocar aqui a metade dela. A gente vai, ó, adicionar aqui agora, ó. Aí, vamos adicionando aqui agora, ó. As maçãs. Um tanto das maçãs. Com as passas, ó. No meio. A gente vai ter pegando e colocando aqui assim. Um recheio. E olha só. Pode caprichar no recheio. Agora, a gente vem com o restante da massa aqui, ó. E a gente cobre. Agora, eu vou adicionar aqui, ó, os pedacinhos de maçã, ó. Só pra enfeitar. Por aqui, assim. Os espaços aqui, ó. Os espaços tá bonitos, ó. Vou adicionar aqui um pouco de canela em pó. Um pouco de canela em pó. E aqui, ó. É opcional. Quem quiser, coloca. Quem não quiser, não coloca. Um pouco de açúcar mascavo, ó. Por cima da torta com a maçã. Colocou o açúcar mascavo por cima, ó. Ela fica com aparência bem bonita. Vai ficar bem douradinha. Então, vou açar e já volto, viu? Com vocês. Pra vocês verem o resultado dessa torta. Então, gente. Olha só. Como ficou essa torta. Ficou lindo, ó. Olha pra isso. Que maravilha tá essa torta, ó. Fofinha. Então, vamos tirar um pedaço dela aqui agora. Vamos tirar um pedaço aqui. Pra ver como é que ficou essa torta por dentro. Olha só. Sobremesa maravilhosa. Só pra vocês tá servindo aí na ceia do Natal. Eu garanto que vocês vão fazer sucesso aí com a família com essa torta. E olha só. O primeiro pedaço sempre é ruim de tirar, né? Mas a gente tira. Olha só. Olha só como ficou. Olha que linda. Tá vendo? Olha só por dentro. Como tá essa torta. Muito bonito o pedaço, né? Ó. Por dentro. Tá toda recheada na maçã. Olha só. Tá fofinha, ó. Gente, vocês... A farinha de trigo é opcional. Vocês colocam se vocês quiserem. O açúcar também mascavo. Vocês podem colocar o da preferência de vocês. Aqui as passas, ó. O açúcar da preferência de vocês também. E olha só. É super deliciosa. Vocês podem estar se vendo ela gelada também. Que fica muito boa. A maçã com passas, ó. Fica maravilhosa essa torta. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da receita, ó. Como ficou por dentro, ó. Como tá linda por dentro. Olha só. Com a torta muito bonita. Com a torta muito bonita. Ela fica muito bonita na mesa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal. Deixem seu like. Compartilhem a receita pra ajudar o canal aqui a crescer. Que sem vocês a gente não vai pra lugar nenhum. Então, beijo no coração. Fui. E até a próxima receita. Tchau. Tchau.